É, já tamo feliz. Vai ter mapa que a gente não vai gostar mesmo e mapa que a gente vai gostar, mas isso não é comum. Não! Nossa, quase que eu caí lá embaixo. Ia dar muito ruim. O que? O que é isso? Não tá... Tadinho. O que é isso, mano? O que esse cara tá teleportando tanto? Se ele morreu lá, mas ele tá tomando plus. Guys, pega, pega... Não, calanguinho. Pega o mid lá. Ixi, fodeu. A gente tá perdendo os dois nodes. A gente precisava pegar o mid lá, mano. Pelo menos. 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 E aí, você... E aí... E aí... E aí... E aí... Ah, chegou a coisa deles, mano Não fudeu muito, não, 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 não Ai, não deu tempo Tá bom, tá bom, tá bom Trouxa Muito bom o bleed, rapaz Tá bom, tá bom 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 A partidinha tá boa, guys Tá bom, tá bom 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 Ai, calanguinho Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Ih, calanguinho Calma aí Ih, fodeu Meu pet morreu, mano Não vou conseguir te restar, não Tá bom A gente tá 2v1 aqui Eu acho que eu vou acabar morrendo se eu vier pra cá Vou deixar pra eles Deixar pra eles lá Não valia a pena coisar ali Ah, que mentira, mano Ah, que mentira, mano Ah, ele tinha me derrubado Ah, que bosta Ainda matei ele ainda, mano Quase Quase Favorito com o entusiasta, como vai? Como vai? Ei, Lorena Olá, meu amigo Tudo bem? Que passa? Tudo bem, tudo bem Tudo bem Vou escurar lá fora, guys Vou deixar o calanguinho pegar free aqui Tchau 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 Não! Let me hear Kalango For you baby GG boys Your team is victorious Alright Let me hear you I'm going to show you Let me know